Vou fazer um vídeo aqui para mostrar os primeiros trabalhos de Mateus em tela. Isso aqui é a estação de esqui. Aí tem o céu azul, neve, trem, vaquinha, zerrinho deitado. Estação de esqui. Aqui já é um barquinho do Instituto Lyrius. Por isso ele viu muito no jogo do leidão de estrangeiro. Eu pedi um barquinho e disse que ia fazer o leidão dele e fez este aí. Depois fez este aqui que foi o que eu achei mais interessante. Porque ele não estava muito bem. Aí como sempre a gente lembra deste recurso da pintura. Peguei a tela, tinta, comecei com ele. E para fazer uma jangada. Ele fez primeiro este mar com uns clarões, branco na água. Depois fez a jangada. E foi fazendo. Fez este céu escuro e eu reclamei. Achei esquisito e disse que era tempestade. Quer dizer, se preparando para a tempestade. Este pessoal está aí apavorado. Pode-se observar um pescador que saiu do banco. Foi, eu volto a mão na cabeça, né? Direção a cabeça, o chapéu. Segura o chapéu com suas pernas de ajuda ao céu, né? E o outro está se segurando com um cote. Posso mostrar este aqui. Segurando a parte de trás do barco. A perna na frente bem apoiada. A outra encaixada debaixo do banco. E segurando com uma das mãos atrás e a outra na frente. Naquele pauzinho que tem. Ele viu isso aí na navegada. Aqui o banco. Este banco aqui está assim porque o outro já está aqui. Essa redinha ele botou porque ele tinha que botar. Eu disse que não precisava, mas ele é assim. Botar a redinha. Até prejudicou um pouco. Este pescador estava bem desenhadinho. Mas ele prejudicou um pouco o desenho. A posição que estava a perna do outro. Se apoiando aí. Com essa rede. Este aqui tem um clarão. Bem no meio, na ponta da jangada de cima. Dois raios cortando o céu. Bate a claridade. Bate a claridade. Vai, vou, Matheus. Bate a claridade aqui na jangada. Tem a sombra do outro lado. A claridade. Vaza aqui por trás da jangada. Tem a sombra da vela. E a sombra do pescador. A sombra do pescador. Então, se nunca ter estudado isso aqui. Já ter uma noção dessa. Ele que só desenha com lápis, lápis, lápis. Tudo bem rápido. Apanhou um pouco. Apanhou muito. Não é pouco não. Mas já fez aí. E hoje. Começou ontem. Aqui é um gato desenhando um quadro. Ele disse que é baseado no filme. É se acondesse os seus filhotes. Uma coisa assim. Acho que é da Disney. Então, ele fez o gato ontem. Depois de uma crise. Mesma com a história. Enquanto a gente ia acalmando. Botei a tela. Tinta. Tela, tinta e algumas coisinhas que ele precisava. Pronto. Tá aí. Ele fez. Já tá bem encaminhado. Tem um gato desenhando um quadro. Tem um arranjo de lado. Os adornos da sala. Ou até ali. Sei lá. E ali está o teto que eles vão fazer. Não sei se eu vou ajudar. Não sei. Esse é fácil fazer o teto. É isso aí. Só uma visão pandurando aqui. E aí. E aí.